Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Cresce o número de golpes financeiros contra idosos. A maioria dos casos acontece em ambiente familiar. Ossada humana é encontrada às margens da BR-316. Identificação da vítima será feita por meio de DNA. O Ministério Público realiza debate virtual sobre o impacto da Lei Maria da Penha em comunidades indígenas. E Imperatriz intensifica treino para enfrentar o Botafogo da Paraíba pelo brasileiro da Série C. E ainda, paciente internado em hospital da capital, vê por meio de videochamada familiares que não tinham contato há cinco anos. O Jornal da Difusora já está no ar. O número de golpes financeiros contra idosos aumentou durante a pandemia em todo o Brasil. E muitos casos são de ocorrências registradas dentro das próprias famílias das vítimas. A pandemia da Covid-19 puniu duplamente os idosos no Brasil. O número de golpes financeiros aumentou 70% desde o início da crise e no Maranhão não foi diferente. A gente tem observado aqui na delegacia que nesse período da pandemia aumentou sim o número de idosos vítimas de fraudes. Principalmente a fraude do cartão clonado, que é aquela que acontece. O idoso está na sua residência. Por força mesmo da própria pandemia, do lockdown, as pessoas estão mais dentro das suas casas. O abuso ou apropriação indevida de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso é considerado crime e prevê reclusão de um a quatro anos e multa. A delegada chama atenção para os cuidados que se deve ter também nas agências bancárias. Dentro da agência bancária, muito cuidado. Um idoso que sente dificuldade de movimentar o caixa eletrônico, de usar o caixa eletrônico, vai acompanhar de algum familiar. Se não tiver um familiar para acompanhar, entre na agência bancária e solicite a um funcionário do banco que o ajude. Mas nunca aceita a ajuda de pessoas que estão na fila ou que estão naquela área dos caixas eletrônicos. Mas o perigo nem sempre está do lado de fora. Dos casos de golpes financeiros que chegam até a Defensoria Pública do Estado, a maioria acontece no ambiente familiar. Nós tivemos de janeiro até agora, em agosto, 88 casos de abuso financeiro. Mas é muito recorrente e acontece principalmente dentro de casa. Este ano, de janeiro a agosto, o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra Idosos, da Defensoria Pública do Estado, registrou 88 casos de abusos financeiros. Em 2019, o total de denúncias desse tipo foi de 207 casos. A coordenadora explica que a redução das denúncias é um reflexo do próprio cenário da pandemia, que impede que os idosos oficializem os abusos que se intensificaram durante a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Isso é muito comum acontecer dessa forma, até por uma questão afetiva, né? E eu também faço análise de que às vezes há um medo de como ele está morando no mesmo espaço que o agressor, fica com receio de sofrer outros tipos de violência. Pois é, exatamente. E se você prestar bem atenção, isso não acontece só com os idosos, não. Boa parte dos casos envolvendo violência, envolvendo abuso com crianças, com mulheres, adolescentes, enfim, também tem a participação de pessoas da própria família. Como disse a nossa entrevistada, o que acaba dificultando até a denúncia, até que a pessoa, o agressor, acabe sendo punido, infelizmente. A gente segue agora para o interior do Estado, porque a Polícia Civil de Caxias está investigando a origem de uma alçada encontrada. Ontem à noite, as margens da BR-316. Equipes de perícia técnica e de investigação da Polícia Civil foram ao local após a informação da existência da alçada, que estava em uma rede. Outros restos ósseos foram encontrados no chão. Este é o mesmo ponto onde bombeiros foram acionados no dia anterior para controlar o fogo que surgiu na vegetação. A alçada humana foi encontrada no alto deste morro, localizado às margens da BR-316, nas proximidades do balneário Maria do Rosário, e encontrada durante a noite por uma equipe do corpo de bombeiros. A identificação da vítima só será possível através do DNA. De acordo com a equipe de perícia, a alçada é de uma pessoa do sexo masculino. A rede estava bem armada, com os nós vendados. Inclusive, eu acredito que essa rede vai fazer com as imagens da imprensa, com a ajuda da imprensa, vai ajudar a identificar essa pessoa. Além da análise da equipe do Instituto Médico Legal de Caxias, a Polícia Civil vai investigar sobre a circunstância da morte através dos vários elementos encontrados no local. E alguém que tiver algum adquirido desaparecido, aí de um mês para cá, que procurem, já visto porque essa história vai ser reconhecida através de DNA. Está praticamente descartada a hipótese de caçador, até porque caçador não anda com pochete, com medicamento, com parte de dente, entendeu? E ele deveria ser alguém que fugiu de casa, alguma pessoa depressiva. Bom, agora eu convido você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook a interagir com a gente. Fique à vontade, deixe a sua participação, diga inclusive de onde está acompanhando aqui a nossa programação. No próximo bloco, a gente fala sobre um debate realizado pelo Ministério Público que discutiu o impacto da Lei Maria da Penha em comunidades indígenas. E ainda, a greve dos Correios continua afetando a entrega de encomendas e documentos. Estamos de volta e foi promovido hoje pelo Ministério Público do Maranhão um debate virtual sobre o impacto da Lei Maria da Penha nas comunidades indígenas aqui do Estado. A grande preocupação gira em torno de um provável aumento de agressões e crimes de feminicídios praticados nas aldeias. O fato é que muitas dessas vítimas não são assistidas pela rede de proteção às mulheres. Hoje nós temos uma satisfação muito grande porque nós inauguramos um projeto de extensão aqui da Escola Superior do Ministério Público que se chama Diálogos Plurais. E como o próprio nome revela, a ideia é exatamente nós trazermos um diálogo horizontal, plural e inclusivo aqui para a Escola Superior do Ministério Público. Muitas vítimas que têm acesso às informações e são orientadas sobre como se protegerem, acabam não denunciando as agressões sofridas às autoridades policiais. Em se tratando de mulheres indígenas, a situação é ainda pior, já que elas não sabem a quem recorrer. As mulheres indígenas têm a dificuldade da língua porque falam suas línguas maternas e originárias e nem sempre, pelo menos na maioria das vezes, os locais de denúncia não estão apropriados da língua indígena para que possam receber essas denúncias, para que possam receber essa mulher de forma adequada. E também a maioria das políticas, elas são construídas de forma apartada da realidade dessas mulheres, fazendo com que as ações não sejam efetivas em suas realidades. Outro problema identificado é que os dados relativos ao quantitativo de mulheres indígenas no Maranhão estão desatualizados. Desta forma, fica bem mais difícil promover políticas públicas e garantir proteção a possíveis vítimas de violência. Nem todas as informações chegam a todas as mulheres maranhenses, considerando que boa parte ainda vive em contexto rural e sem acesso à internet ou outros meios de comunicação. Então, a primeira problemática é você ter acesso à informação. A partir do momento que você tem acesso à informação, nem sempre aquele serviço disponível, ele se adequa à sua realidade. É o caso das mulheres indígenas. Até agora, 41 mulheres foram vítimas de feminicídio no Maranhão. A intenção desse debate é tentar ampliar ainda mais essa rede de proteção, para que se possa atender com mais eficiência as mulheres indígenas. Nós queremos, ampliando na rede de proteção às mulheres indígenas, colocando o Ministério Público Estadual com essa consciência, com essa convicção de que tem um papel muito importante nessa temática. São muitas questões que precisam ser levadas em consideração. Agora, a gente atualiza os dados da Covid-19 no Maranhão. 1.249 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 nas últimas 24 horas, isso em todo o Estado. Desse total, 455 pessoas estão internadas entre hospitais da rede pública e privada. E 7.720 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 144 mil e, infelizmente, o de mortes é 3.478. O número de suspeitos caiu para 5.493 e mais de 184 mil novos exames já foram descartados no Estado. Lembrando, mais uma vez, que esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde e a gente, como todos os dias, atualiza aqui para você. Com funcionários em greve há quase 20 dias, os Correios estão orientando os clientes a buscarem as encomendas nas agências. O problema é que já é grande o número de reclamações por conta dos atrasos nas entregas. Apesar do movimento grevista, os Correios ressaltam que não há paralisação na demanda de atendimento de entregas. Samanta discorda da nota oficial da estatal. Fiz um pedido na internet há mais de 40 dias e até hoje eu nunca recebi. Está aqui nesse centro desde o dia 21 do mês passado. Já fui nas agências do Correio e do Turu para tentar receber. Me informaram que ela estava aqui, mas até agora a gente não obteve nenhuma resposta. No centro de distribuição do Anil, um aviso informa a suspensão das entregas nas unidades de distribuição desde o dia 13 de julho, antes mesmo do início da greve, deflagrada dia 17 de agosto. O comunicado orienta a população a procurar as agências para retirada das encomendas. A ministra Cátia Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho, que é a relatora do dissídio coletivo de greve que está na corte, deferiu parcialmente uma liminar ingressada pelos Correios e determinou que seja mantido o contingenciamento mínimo de 70% dos funcionários. Além disso, os empregados não poderão impedir o livre trânsito de pessoas e cargas postais para evitar mais prejuízos à população. Benefício que não garantiu a Samanta o direito de receber suas encomendas. Fui informado por um funcionário que apenas 30% do efetivo está funcionando. Eu tenho três encomendas para receber atrasada. Uma delas são medicamentos que tem 52 dias já que nós pedimos essa encomenda. E como é medicamento, eu tenho medo de estragar as vitaminas. E aí eu não sei se eu vou acabar ficando no prejuízo. A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios orientou todos os sindicatos a reagendarem para esta sexta-feira, dia 4, uma nova Assembleia Virtual Geral para avaliar o movimento de greve. Enquanto isso, Firmino perde mais um dia e a paciência com o atraso de sua correspondência. Disponsibilizava as correspondências da gente. Agora a gente chega aqui e ele fica empurrando e dizendo que não tem. Então uma senhora que ficava numa salinha aberta e só foi fazer esse tipo de trabalho. Hoje em dia ninguém pode fazer isso. Minhas contas estão todas atrasadas aí dentro. Não só minha, como desses outros pessoal que estão aqui esperando. Isso é uma falta de respeito com a gente. É greve, é um direito do trabalhador, mas sempre fica consequência para alguém. Convido a você a interagir com a gente, deixar sua participação. Você que está acompanhando pelo Facebook, fique à vontade. Faça como José Lopes de Cantanede e Ailton Ferreira do Estado do Pará, que está acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente mostra a preparação do Imperatriz para enfrentar o Botafogo da Paraíba pelo brasileiro da Série C. E você vai ver também a história de uma moradora de rua que reencontra a família após cinco anos sem nenhum contato. De volta e agora a gente fala sobre futebol, porque o Imperatriz segue com a preparação para a próxima partida da Série C do Campeonato Brasileiro. O time do Imperatriz chega na reta final da preparação para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. A partida será nesse sábado, às 17h, no estádio Freepifânio pelo brasileiro da Série C. A gente realizou o trabalho essa semana aqui visando a parte física, para a gente suprir as deficiências que nós tivemos no último jogo. E eu tenho certeza que o grupo já vai conseguir fazer um trabalho diferente, uma partida diferente do que foi a última em relação à parte física. Os treinos estão sendo intensificados e a equipe quer se recuperar na competição. De acordo com o novo diretor de futebol do Cavalo de Aço, após os problemas no início da competição, uma nova reformulação foi feita no elenco, com a dispensa de seis jogadores e a contratação de sete novos atletas para o prosseguimento da Série C. O torcedor pode criar muita expectativa nesse jogo, porque a expectativa nossa é a maior. E só há uma palavra entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Precisamos ganhar esse jogo de qualquer jeito para começar daqui para frente uma arrancada no campeonato da Série C, para quem almeja o acesso, tem que ser agora, não pode ser depois. Entre os novos contratados estão o Meia Judson e o atacante Guilherme Garré. Eles já iniciaram os treinamentos e estão se preparando para vestir a camisa do Cavalo de Aço. Muito feliz e motivado, né? Em vestir a camisa do Cavalo, esperar esterear, esterear com o pé direito. Para o atacante Anderson Cavalo, o Imperatriz agora vai buscar uma reação no brasileiro da Série C. E a expectativa é positiva para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. A gente vem para fazer um grande trabalho aqui. É uma reformulação do elenco, é uma nova gestão. Então a gente vem para fazer um grande campeonato e tentar levar o Cavalo de Aço para a Série B. A YetGo vem inovando a cada dia. Agora você mulher pode se cadastrar por uma opção exclusiva e se sentir mais segura e tranquila. O aplicativo de mobilidade urbana chegou em São Luís com tudo. Pensou em sair, pensou em YetGo. Baixe o aplicativo que está disponível nas plataformas Play Store e também App Store. E pronto, é só rodar. Seja qual for o destino, vá de YetGo. Olha só, você vai ver agora um pouco da história de uma mulher que vivia em situação de rua aqui em São Luís e viu a vida mudar após ser atendida por uma equipe do Hospital Universitário. A surpresa é de quem nem imaginava que ainda conseguiria ver a mãe novamente. Aos 46 anos e vivendo nas ruas de São Luís, a Ana Paula teve aos poucos o estado de saúde, agravado por conta da diabetes, e precisou ser internada no Hospital Universitário. Nesse momento fizemos a abordagem do serviço social. Fizemos atendimento com a entrevista social, apolimento, escuta sensível qualificada. E aí a gente levantou algumas demandas que a Ana Paula trazia. Entre elas, a situação de vulnerabilidade social em que ela se encontra, que é a pessoa em situação de rua. Mas a história da mulher que veio há cinco anos de Cachoeiro do Arari, no estado do Pará, para a capital maranhense, começou a mudar depois que a equipe médica se sensibilizou com a situação. Unidos, eles conseguiram localizar a família da paciente e promover o encontro virtual. Quando receber alta dessa vez, o destino não vai ser o terminal da Praia Grande, onde dormia e vendia balas. Ela vai para a casa de uma amiga, enquanto o retorno para Belém é organizado. Qual a hora, Paula? O que foi? É, filha, é alegria. O que Deus faz pela gente? Eu não desistia de pedir, com o meu Deus, com os joelhos dobrados. Oh, meu Deus. E assim eu não vou pra mim. Mamãe, eu saí daqui, eu vou lhe cuidar. Eu vou lhe ajudar. A promessa de voltar para casa da filha que descobriu também já ser avó veio cheia de sentimentos difíceis de encontrar no estado de vulnerabilidade de Ana Paula. Sem teto, sem ter para onde voltar, agora ela também se reencontrou com afeto e com perdão. Oh, glória, meu Deus. Eu só quero que você, uma coisa que eu vou lhe pedir, aceite Jesus que nunca lhe para por nós. Eu vou. Tá, então eu vou ficar com uma senhora aqui em São Luís, com Dona Cristina, pelos dias, uns 10 dias. Depois eu vou seguir, que eles vão fazer a minha viagem, pra mim, pra lá, com as senhoras. Que bom, né? Parabéns a todos. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como é de Leuza Martins, de Davinópolis. Obrigado pela participação. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da Feirinha da Praia Grande, aqui em São Luís, no Centro Histórico da Capital. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.